83 vítimas fatais por dia, quase 2.500 vítimas fatais por mês. Começou a se tornar normal a gente ver pessoas morrendo, ver pessoas passarem armadas. Nesta semana no Nação. O assassinato sistemático de jovens negros no Brasil coloca o nosso país diante de um genocídio da juventude negra? Por que os jovens são os que mais morrem e os que mais matam? Temos um problema que ele é complexo. O principal alvo da violência do Estado tem sido a juventude negra. O jovem negro não existia, era repressão dentro da fase, repressão dentro do presídio e aonde que está a inclusão? Nação, hoje, 9 da noite.